Oi, gente! E aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao YouTube da Calbi. No vídeo de hoje, eu vou responder a enquete que eu fiz lá no Instagram, perguntando quais eram as suas impressões sobre mim. Eu recebi umas respostas engraçadas e hoje chegou o dia de responder essas impressões. Estão preparados? Vamos lá! Vamos lá! Que você é gente boníssima. Vocês concordam? Não sei, tem umas risadas aqui que eu não sei. Sem não sei quanta pessoa te conhece, tá vendo? Que você toma vinho todas as noites. Não, nem todas. Eu tenho um monte de garrafa de vinho aberta ali, eu vou esquecendo, mas eu gostaria de tomar toda a vida. Diz que é bom pra saúde, uma taça de vinho por dia. Que você leva a vida leve, que gosta da sua companhia e não importa o que os outros dizem. Não, eu tô pensando. Que cara foi essa? Eu tô pensando, eu já me importei mais do que as outras pessoas pensavam de mim. Hoje eu não me importo. E a vida leve também depende do dia, né? E que é mais do que... Também a companhia eu adoro, gente. Adoro tanto que eu adoro morar sozinha. Eu tava conversando isso no almoço com uma amiga que eu gosto até demais. Da minha companhia. É uma pessoa que anda de pijama no elevador. Sem dúvida. Mas não, isso é um fato já, né? Não, sempre. Essa semana eu fui praticamente de pijama pra academia. Se eu pudesse, eu andaria de pijama na vida. Uma moça querida que exala felicidade e espalha cores por onde anda. Melhor pessoa do mundo, coração de grande, parceira pra todas as obras. Obras? Soras. Eu ia falar só que teto, eu certeza. É? Um parceiro de obras? Todas as horas, desculpa. Ai, maravilhoso. Eu pagou as pessoas pra falarem elogios. Esse aqui é polêmico. Primeiro, sua casa é linda. Obrigada. Segundo, bora caprichar na maquiagem. Gente. Ai, eu acho que de repente eu tô pensando num tutorial de maquiagem. Porque esse é o máximo de maquiagem que eu sei fazer. Eu não sei fazer maquiagem. E terceiro, foco na academia. Tô tentando. Mas fato, sou sua fã. Obrigada. Não precisa falar isso pro seu bem. É, então foram críticas construtivas. Meio bate a sobra, isso aí. É, eu tô mais apagando a academia, eu tenho que ir agora. Aquela pessoa que não sai de casa sem o álcool gel ou creme nas mãos na bolsa. Não, o creme nas mãos eu até esqueço, mas álcool gel jamais. Imperativa, não para nem pra descansar e mais bom humor e muito amiga. Não, mas eu não paro nem pra descansar. Uma coisa que eu odeio na vida é dormir. Às vezes tá cansado, é, a cara que ela fez. A gente tá cansado, mas fala, ai meu, dormir você vai perder 5, 6 horas de coisa que eu poderia tá fazendo um monte de coisa. Eu só meio, eu tenho um pouco de problema de imperatividade mesmo. Mas aí também, nunca convide para ver um filme junto. É, agora, me quebrou agora, tá vendo? Também, tá vendo? Nossa, meu, todo mundo já foi no cinema comigo, já comprovou, a gente viu em casa que o negócio é tenso. Pantufa de Minions. Sim, mas ó, eu já tô inovado, com uma branquinha aqui em casa. Sou suspeita para falar, pois sou sua fã. Te acho linda, você é inspiração para a minha vida. Nossa, será que foi minha mãe que você lembra? Não, não foi sua mãe. Ah, eu adoro. Mas foi o crush, ela, né? Não. Qual a chance? Que você tenha um pijama para cada dia da semana. Não, mentira. Minha mãe, eu tava fazendo os stories essa semana e ela falou, pelo amor de Deus, troca de pijama, vai parecer que só tem o mesmo pijama. E ela tem um pijama que tem muito mais do que 10 anos. Fato. Tem, fato. Acho que parece comigo, uma adulta que adora coisas infantis, tipo as fofuras da Disney. Uma pessoa bem família, que não gosta de balada, prefere curtir um social com os amigos. E aí? Ah, já gostei mais de balada. Não, é verdade. Prefiro sair com os amigos do que ir para a balada. Se só tiver cadeira na balada. Sempre age com naturalidade. É gente como a gente. Eu te acho maravilhosa. Auto-astral, atenciosa, carismática. Só gratidão por você. Essa é minha mãe, certeza. Uma amiga linda. Vamos planejar a próxima viagem? Vamos. Eu furei com tanta gente ultimamente, com tanta coisa, que eu estou com vergonha de amargar coisa para as pessoas. Uma pessoa incrível, que me inspira muito e que quero muito em breve conhecê-la. Não sei quem é, mas quero conhecer também. Aquela pessoa que não sai de casa. Ah, é o mesmo comentário, tá? Não, é porque você mandou um print. Você é maravilhosa. Nossa, gente, também achei ele nesse vídeo. Impressão e a certeza que você é uma querida. Amo suas decorações e seu jeito simples. Pense que você é uma pessoa super ativa, família e tem um super bom gosto. Tá vendo? E tem gente que me acha cafona. Gente como a gente. Cores. Você gosta de cores. Saber usar sem exagero. Cor é vida. Sem exagero tem controvérsias, mas adoro cores. Não, tá discreto. Tem preto, tá discreto. Já foi, já vi coisas... Já foi pior, né? Adoro quando você diz, sai que é macumba ou bino, corre que é cilada. Ai, eu tenho falado ajudando tantas vezes do bino com esse lado. Você parece bem determinada, forte, criativa, alto astral, de coração enorme. Amo seu jeito de ser... E cortou o final do comentário. Mas amo seu jeito de ser, me... Muito obrigada. Eu sei que quer continuar. Tenho a impressão que você vai no mercado com esse roupão de onça. Não, eu não sei se eu já cheguei até o mercado. Não, eu já cheguei sim, porque eu tava faltando, eu tava fazendo uma receita. O mercado aqui do lado de casa fecha às 10 da noite. Era tipo 9 e meia da noite e faltava um ovo. Eu fui do jeito que eu tava mesmo, correndo, pra pegar o mercado aberto de roupão. Foi a única vez. De resto, só no máximo pegar pizza. Não vai muita coisa, mas muita gente aqui no prédio já viu meu roupão de onça. Muito acolhedora, amável e batalhadora. Você transmite muita paz. Muito obrigada. Eu acho que você é muito simpática e amo seu cantinho do café. Adoro também, mas em breve ele vai sofrer algumas mudanças. Eu te adoro, aí eu outro muito gente boa, você é maravilhosa. Muito elogio, você vai ficar séria que você tá achando muito. Não, eu tô me achando. Aí você que já não conhece. Visual externo, sempre de paz com a vida. Não, não lembro. Você acha que eu passo isso de paz com a vida? Não. Não. Eu acho que eu sou tranquila, de vez em quando tranquila, mas de paz assim. Gostaria de ser mais, sou uma pessoa extremamente ansiosa. Quando digo linda, porque percebo o quanto você é humilde, essa beleza interna faz toda a diferença. Também muito linda no seu. Não sei o que é cortou. No seu. Nossa gente, cadê os currículos dessas pessoas que me acham lindas, hein? Acho você com jeito despojado. Sou mais despojada do que qualquer outra coisa, né? Aí você é muito boa. É pra contar mesmo? Você parece ser bem determinada, forte, criativa, alto astral, de coração enorme. Amo o seu jeito. Eu já li esse. Não sei. Acho que eu já li. Acabou. Acabou? Nossa, fiquei feliz com as impressões. A Carol achou que ia me pegar uma pegadinha. E aí é? Mas o pessoal foi super legal. Gente boa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse jeito diferente de gravar. Fique por aqui e lá no Instagram, que em breve vai ter muito mais enquete pra gente ficar respondendo aqui, que eu adorei responder essas perguntas. Até a próxima!